Bom, boa tarde. Sou Adriano Oliveira, da Rede D'Or São Luís. Compactuando um pouco com o que o Dona comentou, eu acho que realmente existem diferentes segmentos e diferentes níveis de maturidade para cada um desses segmentos. Além disso, a gente tem a própria cultura da empresa. E nós, como líderes de TI, a gente tem que avaliar o cenário ao qual nós estamos inseridos para determinar em conjunto com o restante da liderança da empresa qual vai ser efetivamente a missão na transformação digital da sua empresa. Não existe realmente receita de bolo. E eu acho que a gente tem o papel de garantir esse entendimento para o restante dos executivos da empresa. Mas é fato que a transformação digital é uma realidade. E para nós, do segmento de serviços em saúde, existe um mar de oportunidades. Especificamente na Rede D'Or, existem uma série de ações estruturantes necessárias para serem executadas, mas é fundamental que a gente tenha na nossa pauta a discussão da transformação digital. E se o CIO pode ou não liderar essa etapa de transformação, acho que passa muito pelo patamar, do posicionamento de TI dentro das organizações. Saindo de um papel de coadjuvante e partindo para um papel de protagonista dentro das organizações. A gente, em muitas situações, a gente comenta, a gente precisa estar alinhado com o negócio, a gente precisa discutir com o negócio. Na verdade, TI é o negócio. Obviamente, com maior ou menor profundidade, mas nós temos que nos posicionar como parte do negócio. E aí sim, fomentar com os nossos parceiros internos em como a gente pode apoiar e, eventualmente, liderar a transformação digital dentro da empresa. Que passa por um processo colaborativo, sem dúvida alguma. Até porque, sendo TI parte do negócio, todos os componentes são necessários sentar à mesa e juntos determinar as etapas desse processo de transformação digital. Voltando, em saúde especificamente, como eu mencionei, a gente tem um mar de oportunidades. É um segmento, e eu vim de manufatura, onde eu atuei por muito tempo, e aí é óbvio, a comparação é natural. Existe um grande gap ainda. Existe uma jornada longa para o segmento de saúde como um todo se desenvolver. E, como eu mencionei, ações estruturantes são fundamentais para que possibilitem e criem um alicerce necessário para a transformação digital. E, na prestação de serviços médicos hospitalares, a gente também tem que avaliar as diferentes comunidades a quem a gente serve. Quando a gente fala do paciente, obviamente, como qualquer outro consumidor, ele tem um anseio, uma expectativa de cada vez mais ser digital. de cada vez mais poder acessar o prontuário eletrônico dele em qualquer lugar que ele esteja. Mas existe uma outra comunidade, que são, para nós, a comunidade médica, que nos impõe também uma série de desafios. A começar por, não necessariamente, uma simpatia com tecnologia. e passa também por nossos clientes internos. Então, eu acho que, de novo, os desafios, eles são realmente inúmeros, e o meu Deus do Júlio, acho que cabe para todos nós. Mas que bom. Que bom que a gente tenha esses desafios. Que bom que a gente tenha a oportunidade de abraçar esses desafios e, de novo, atuar como protagonista nesse processo de transformação digital. Eu acho que nós, a oportunidade está à mesa. E cabe a nós, como líderes de TI, juntamente com as nossas equipes, abraçarmos essa oportunidade. Porque a transformação digital, ela transcende TI. Ela é uma transformação necessária para a organização, para o futuro da organização, para a sobrevivência dessa organização no novo mundo que existe. Então, eu vejo como uma grande oportunidade para nós nos desenvolvermos, nós, cada vez mais, nos posicionarmos como líderes efetivamente do negócio, em conjunto com as outras áreas que também têm a sua importância. Na Rede Dora, esse é o grande desafio, buscar esse reposicionamento, e acho que a gente está fazendo um trabalho exatamente nesse sentido. e hoje já existe essa percepção que TI, ela deixa de ser, como a Renata mencionou, uma área de apoio, uma área de suporte, mas sim uma área que efetivamente gera valor e pode, em conjunto com as demais áreas, buscar essa transformação digital. O que é o M